Fala galera, bem vindos em mais um vídeo do canal E hoje eu to aqui no NTO Lost matando o Obito Boys Creio que eu to com um cliente antigo Porque a sprite ta errada aqui do Obito Boys E... Isso aqui é um novo sistema que foi colocado Sistema não né Foi colocado essas 3 portas, uma pro level 1000 Uma pro level 900 e uma pro level 800 Que vai dropar um, acho que um dos melhores sets do jogo Tá ligado? Lógico, não vai dropar fácil nem nada Mas, uma nova forma pra você ficar Farmando aqui, tá ligado? Você vem de vez em quando aqui Galera que fica lazando aqui no templo Dá uma colada ali E tenta pegar seu set e o Obito Achei ele muito bom o set Vou dar uma comparada aqui com esses set Que já tem no jogo E sim cara, eu acho que eu postei um vídeo antes desse Eu gravei ele tem um tempo, sendo que eu não postei Tava até doente no dia Mas eu acho que eu vou postar mesmo assim Porque o vídeo fala um pouco sobre O reset que teve no servidor Então eu não vou estar repetindo nesse vídeo aqui, tá ligado? Vou mostrar, vou postar primeiro o outro pra depois sair esse daqui Cara, essa sword é muito boa Porra Mas o level pra pegar é tenso, viu? Sim Aqui, ó Ah, porra Kurama Armor Porra, Kurama Armor é quase um Yondai Mitanic, véi De verdade Pelo menos em atributos Então, não, não tem Eu falei merda ali Não tem como ser Uma das melhores do servidor não Mas é um set muito bom Tá ligado? É um setzinho muito da hora Que dá pra você dar uma iniciada boa Esse Obit set E é um set bonito também, né cara? Quem não quer ter na casinha esporte Eu mesmo queria Apesar de que nem casa eu tenho no jogo Então, cara Eu tô level 868 Eu É O pay free, lógico Eu No vídeo passado eu mostrei que eu ia ficar o pano free Uma coisa que eu não tinha notado aqui É que tinha esses Alavancas que eu não Não tinha notado Eu comprei pra testar É muito simples, cara Clicou aqui e já era pra comprar Tipo, eles facilitam muito as coisas aqui no NTO Lost Já pra você pegar umas war muito doida Tá ligado? Então, galera, vamos lá Eu vou nesse masmorra teleporte aqui Que eu também não sei o que é Eu gosto de pegar as coisas novas aqui do jogo Pra ver como é Vou te teleportar pra lá Pera aí, deixa eu ver lá o que ele vai dizer Eu posso te teleportar pra masmorra Lá se encontra os monstros com maior do servidor Você não tem 404 Ah, tá Tem que ter 400 platium bar, véi Pra poder ir lá Eu tenho quantas? 370 Porra, mas também eu quase torro a platium bar, né? Se eu tivesse ali, eu torro todo indo pra lá Eu chegava lá É um bosto local Aí eu ia me decepcionar Outra coisa Isso aqui eu não lembro, cara Como é que pega Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver se é com gold Vou tentar comprar essa porra Ah, aqui, ó Você não tem 200 red coins Pra trocar por um Susanobut O Susanobut não vai ser mais É... Quest no caso, né? Mas pelo menos é um set bom Pô, muito bom, cara Pera aí, tá bem dizendo o mesmo nível do... Do Obito Do Obito lá Vou dar look aqui, ó Tá aí junto 7 e tal Vamos ver o quanto é que aumenta lá no do Obito Vamos lá Mesma merda, véi Na moral Mesma coisa, bicho Aqui, ó Mesma coisa Na moral A diferença é que dá um speed No do Obito Legs ele dá um speed a mais Mas lógico Tipo, é muito bom você colecionar 7, véi Eu acho que... É tipo... Tudo que você puder fazer dentro do jogo IT É vantagem, tá ligado? Lógico Se você tá jogando o jogo Você tem que pegar todo tipo de conteúdo que tem no game Então, galera Eu quero pegar o level 1000 Pra poder também ir... É... Pra poder pegar Aquela parte do... Capacete do Obito Eu vou dar uma pausa aqui, galera E vou dar uma olhada No Facebook deles Na atualização Sobre essas biju aqui Que eu tô por fora, tá ligado? Enfim, galera Não encontrei porra nenhuma sobre Isso daqui Então, bora subir E ver o que é que dá, né? Ah... Eu não... Acho que vai... Acho que tem uma hora específica Pra isso aqui, cara Pra selar biju Porque... É... Eu vi que aqui tem um novo Jutsu, tá ligado? Tipo, eu digitei Jutsu E... Aqui na parte de... De... Cadê, ó? Aqui, ó Selar biju Level 1000, tá ligado? Tipo, aí você vai poder selar alguma biju em você, eu creio Mas deve ter o horário pra isso, pô Não é qualquer hora, não Certeza que isso aí vai ter por horários Depois eu vou... Se... Quando eu tiver editando o vídeo E eu vou encontrar os horários Eu vou colocar pra vocês aqui na tela Porque por enquanto eu não tenho É... Os horários não... Eu não olhei, tá ligado? Então, galera Vamos lá Como eu mostrei pra vocês Teve essa novidade ali do Obito É... O que eu achei muito interessante Queria matar outro Antes de terminar o vídeo Mas não vai dar certo, não Teve a parada da... Dessa... Desse bicho aqui do Masmorra É level 400 Pelo que eu dei uma lida no Facebook Que eu tinha... Não tinha lido tudo Tem caves... Tem as melhores caves A partir do level 800 Até 1300 Tem cave lá Tá ligado? Então eu acho que Creio que vale a pena Porque não vai ter todo mundo lá e tal Acaba morrendo num lugar desse Dá uma tristeza da porra, viu? Porque deve voltar E você quando voltar Deve ter que pagar de novo Agora se for um passe único Uma vez só E já era E tem de boa Tá ligado? Então, galera É... Tem a série nossa lá com o Takata Não sei se vocês vão querer ainda Que eu continue naquela porra Se vocês quiserem Deixem na descrição aí Que talvez eu continue, beleza? Eu não sei ainda Se eu vou continuar Porque o char continua lá Com os itens do mesmo jeito Só preciso pegar level Pegar level é o de menos, né? Pra gente continuar com... Com os vídeos Então vocês falem Que eu continuo na próxima No próximo vídeo Tanto faz Eu vou procurar uma cave aqui Pra gente colar E já era Otogakuri Porra, não lembro das... Do nome das cave, tá ligado? Não lembro de jeito nenhum, bicho Pra upar no meu level Level 800 Eu vou nessa aqui Porque... É modinha mesmo Nessa cave aqui Então bora sim, bora Mas é isso, galera A gente tem o Lost Sempre... Eu acho que o jogo Tá sempre atualizando Tem coisa nova Tem... Tipo... Tipo, eles capricham demais Desde da... Da parada... Tipo, eles tentam ajudar Pra... A gente free, tá ligado? Tô dizendo que eu sou freezão não Porque se você olhar pro meu... O meu set Eu vou estar sendo hipócrita Mas pra galera que joga free Tá ligado? Eles tentam sempre estar ajudando Deixando tudo bem... Equilibrado Pra não desequilibrar de uma vez Teve uma época sim Que a gente tem o Lost Deu uma cagada Tipo, naquela parada de Criticar o e Dodge mesmo Eu não gostava, véi Tinha quem gostasse Mas tipo, eu achava uma merda aquilo De verdade Quando tirou Eu disse Porra, véi Que reanimada da porra Dei no jogo Deu no jogo todo Acho que muita gente reanimou Porque o servidor, cara Eu lembro que Ficava morto, véi Não tinha ninguém online Tá ligado? Porque a galera Não curtia muito não Essa parada de Criticar o e Dodge Não Você precisava se matar demais Pô, no jogo Pra poder conseguir Fazer essa parada Do Criticar o e Dodge Aí galera Achei uma cave boa Até aqui, viu? Dá pra upar de boa Nessa porra Level 800 Eu tô level 860 Acho que dá pra pegar Level 1000 aqui Bicho tem que ser Bobônica Outra coisa não Mas bicho Meu irmão Julgo que ser A peste E os bichos Enritam, viu Bicho Era mais Pegar uma magia diária, né? Vou pegar aqui Magia diária De sempre Tem um Eu fui olhar os preços De umas skins ali Cara, de Halloween Eu jurava que eu ia comprar Um E quando foi ver 30 pontos E a outra É 100 pontos Eu digo Meu Deus do céu Vai te lascar É skin exclusiva Tá ligado? Donada Esse preço Achei caro Vomiti Achei caro Mas enfim Também tem skin nova Lá da Bike Tá ligado? Achei interessante Se você comprar A skin da Bike Custa 20 reais Se você comprar A skin da Bike Você ganha um speed Diferente Tá ligado? Então eu acho que Esse aí é até válido Você pegar 20 conto Comparado com as outras skins Que é 10 reais E você não ganha nada Só ganha a estética Então eu acho que Tá de boa Tá ligado? Então galera Eu vou ficar por aqui Vou ficar dando Uma pada aqui Vou deixar de bote Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Eu acho que esse vídeo Foi mais um aviso E falar de algumas novidades Aviso em questão De voltar com O Takata E também mostrar As coisas que tiveram De atualização E que eu Levo pra Eu tô Agora é level 800 No outro vídeo Eu comecei lá Do zero personagem Mas é isso galera Avaliem o vídeo Deixem nos comentários O que Foi feito de pergunta Aqui no vídeo E o que vocês decidirem Eu vou tentar ver aí Se dá pra gente Continuar Trazendo mais NTL Se é o que vocês querem Lógico né Então é isso Valeu Vou ficando por aqui Deixar de botezão Aqui pegar o level 1000 Tentar né Pegar o level 1000 Se chegar um cara E me matar Mas é isso Valeu Falou Fui Bom galera Quest lançada Dia 6 Do 11 Eu vou aqui Fazer um vídeo Complemento Pra um Que vai ser Postado Hoje dia 7 Eu acho Que é dia 7 Não sei que dia vai ser postado Mas vai ser um complemento Vocês vão perceber o complemento Queria mandar logo um salve Pra o Luiz Que ele queria gravar Comigo Porém Não deu certo Porque Eu tava de saída Só tinha entrado Pra ver que tinha lançado Uma quest nova Eu só tinha logado E saído Então Vamos seguir aqui Tentar fazer a quest Se não hitar muito Porque se hitar muito Não vai dar de jeito nenhum Eu vou me matar na quest Então bora matar os bichos E tentar fazer essa porra São level São zetsu level 2 Por que level 2? Porque tem quest Que tem zetsu level 1 Eu acho que eles tem menos life Certeza Eu acho Não é certeza Então bora dar uma matada Aqui Bora tentar passar Então Vou adiantar o vídeo Não vou deixar Tipo Falando E gravando Não Porque vai ficar chato Porque é um monte de zetsu Aparecendo na tela Não tem uma Não é uma quest Tipo interativa Tá ligado? Então a gente vai tentar E Qualquer coisa Eu volto Beleza? Vamos lá Não tem um monte de zetsu 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 Então a gente vai saber de ruins Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto